Ele dirigiu mais de 40 programas de televisão, entre novelas e seriados, e atuou em mais de 30 obras, incluindo vários filmes que o elevaram nos anos 1950 e 1960 ao posto de grande galã do cinema brasileiro. Conhecido por sua determinação e enorme poder de trabalho, o homenageado desse episódio do Memórias da Cena é o talentoso e incansável Herval Rossano. Herval Abreu Paz nasceu no dia 23 de abril de 1935 em Campos de Goitacazes, estado do Rio de Janeiro. Começou sua carreira artística em 1950, produzindo e dirigindo os espetáculos O Caipira e o Homem Rico e O Defunto. Já com o nome artístico de Herval Rossano, ele trabalhou nas companhias de teatro de Jaime Costa e Bibi Ferreira, nas peças A Morte de um Caixeiro Viajante, O Freguês de Madrugada, Diabinho de Saias, Nascida para Ser Um Mar, Pedacinho de Gente, Senhora e Domingo em Copacabana. No cinema, estreou em 1952 e no ano seguinte já despontava como um dos principais galãs do cinema nacional, participando dos filmes Balança Mas Não Cai, Luzes nas Sombras, Eu Sou o Tal, Dona Xepa, A Viúva Valentina e Sonhando com Milhões, entre outros. Na televisão, Herval Rossano começou em 1958 com o programa Uma Produção Musical e em seguida esteve no Grande Teatro Leões, no Teatro Câmara 1 e no TV de Comédia da TV Tupi. Foi para o Chile em 1964, onde ficou por cinco anos como ator e diretor do Departamento de Televisão da Universidade Católica. Na volta ao Brasil, foi convidada para atuar na novela Pigmalião 70 e depois em Assina a Terra como um Céu, ambas na TV Globo. Em 1973, viveu um argentino na novela Carinhoso de Lauro César Muniz e ainda nos anos 1970 atuou em Fogo Sobre Terra, de Janete Clare e em Cuca Legal, de Marcos Rey. Também protagonizou A Sombra dos Laranjais em 1977. Mas o grande prazer de Herval Rossano era ficar atrás das câmeras e em 1975 ele assumiu a direção das novelas Helena, O Noviço e Senhora, baseadas em obras clássicas da literatura brasileira. A partir daí, passou a ser o onipresente diretor das novelas do Horário das 18 Horas da TV Globo e sob sua responsabilidade foram registrados sucessos como O Feijão e o Sonho, Vejo a Lua no Céu, Escrava Isaura, A Sombra dos Laranjais, Dona Xepa, Sinhazinha Flor, Maria Maria, A Sucessora, Cabocla, Memórias de Amor, Marina, Oiá e os Lírios do Campo, As Três Marias, Ciranda de Pedra, A Gata Comeu, Bambolê, Pacto de Samba, Salomé e Quem é Você. Em 1986, Herval Rossano transferiu-se para a TV Manchete e dirigiu Dona Beija com Maite Proença, novela que abriu as portas para o sucesso da teledramaturgia da emissora. Voltou a trabalhar como ator no seriado A Justiceira e na novela Era Uma Vez, ambos na TV Globo. Depois foi para a TV Record, onde em 2004, embora já com a saúde debilitada, dirigiu o remake de Escrava Isaura, que foi um grande sucesso na emissora. Em 2006, transferiu-se para o SBT e assumiu o departamento de teledramaturgia, além de dirigir a novela Cristal. Herval Rossano foi casado com Bibi Ferreira, com a cantora chilena Dóris Guerreiro, com a atriz Nívia Maria e, nos dois últimos anos de vida, com a atriz Mayara Magri. O grande maestro das novelas das seis sofreu um infarte e morreu no dia 9 de maio de 2007, aos 72 anos de idade. Sua enorme contribuição à teledramaturgia credibiliza seu nome como um dos maiores diretores da televisão brasileira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL